O Acesso está de volta a dezembro e estamos chegando perto do Natal. Pensando nisso, o Acesso preparou um roteiro especial com a programação aqui na nossa região. Confira! Quem chega hoje a Serquilho é o Papai Noel. Até as nove e meia da noite ele fica em uma casa feita especialmente para o Bom Velhinho, nos quiosques da Rua do Ipê, ao lado da Praça Presidente Kennedy. Até o dia 23, o Papai Noel recebe o público no local, sempre das 19h30 às 21h30. Em Mairinque tem visitação gratuita a presépios. Um deles é em frente à sede da Obra Social Municipal. Há cerca de 40 anos é mantido pelas primeiras damas da cidade. O endereço é Praça da Matriz número 80. Outra opção na cidade é o presépio da família Viaro, que mantém a tradição há 74 anos. Hoje, são cerca de 4.200 peças. A casa fica na Rua Casper Líbero 139, em Mairinque. O público pode conferir uma chácara que recebe iluminação especial em Sorocaba. São mais de 2,5 milhões de lâmpadas natalinas em uma área verde de 20 mil metros quadrados. O visitante encontra também um presépio em tamanho real e as músicas natalinas no ambiente. Todo mundo pode conferir de graça, diariamente, das 8h às 10h da noite. O endereço é Rua Paulo Varchavich, 1805, no Alto da Boa Vista. Em Votorantim, o Viva Natal traz programação especial com cantatas, shows e espetáculos infantis. Hoje e amanhã, às 8h da noite, tem concerto de corais no Teatro Municipal Francisco Berangé. E até o dia 23, o Papai Noel recebe a população na Praça de Eventos Lecide Campos. Todos os dias, das 7h às 11h da noite. Agora a gente tem uma dica especial para quem é fã de natureza. Votorantim inaugurou na semana passada, é bem novinho, um novo parque na cidade. O mais interessante é que o local era abandonado e as pessoas jogavam um entulho por lá. Agora se transformou num lugar mais do que especial. E o Renato Diniz mostra para a gente esse espaço. O parque ocupa uma área de 52 mil metros quadrados entre os bairros Jatai 1 e Jatai 2. O entorno tem ciclovia, trilha e academia ao ar livre. Além da vegetação original de Mata Atlântica, foram plantadas 450 mudas nativas. E não se espante com tocos de árvores. É que foi necessário retirar daqui as espécies exóticas, aquelas que não são brasileiras. Esse é o caso da leucena. Ela não oferece alimentação à fauna, ela ocupa o espaço físico das espécies nativas, porque ela forma bosques de uma única espécie. A intenção mesmo é ter a diversidade e não um único tipo de espécie. As aves que dão nome ao local sempre passeiam por aqui e estão no alto das árvores. Esse parque é muito importante para o meio ambiente porque é o chamado corredor ecológico. Uma conexão, o meio do caminho, entre a Floresta Nacional de Ipanema e a área de proteção ambiental de Itupararanga. A ligação física entre essas áreas, ou áreas trampolins, onde muitos animais usam como abrigo, usam como unidificação e atravessar para ter a reprodução desses animais. Então isso é importância genética para as populações. Não se elas ficarem reclusas num espaço pequeno, onde alguns indivíduos aparentados podem reproduzir, e isso é uma situação ecologicamente negativa para o meio ambiente. O que hoje é uma bonita área verde era um local abandonado, onde se acumulava entulho. Por isso, hoje, placas conscientizam a população para não poluir o parque. É uma área de conservação, mas isso pode andar lado a lado com a contemplação. Sandra mora no bairro e lembra como a área era feia e perigosa. Espero que conserve assim, né? Que cada um dos moradores aqui também sejam, é... Como que fala? Que olhem, né? Que zelem, né? Infelizmente o acesso está chegando ao fim, passa muito rápido, né? Se você tem alguma sugestão de reportagem aí na sua cidade, entre em contato com a gente. Nós vamos até aí mostrar o que você curte fazer aos seus fins de semana para a galera da região poder curtir também. O nosso e-mail é acesso arroba tvsorocaba.com.br, o site tvsorocaba.com.br, a página no Facebook, você já sabe, é barra acesso SBT. E tem, é claro, o nosso grupo do WhatsApp, que sempre bomba, o pessoal conversa bastante e passa dicas, hein? O telefone é o 15974013419, participe. A gente fica por aqui, é claro, nós encerramos com um vídeo da semana, um excelente sabadão e domingo para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho